Bem, agora é tempo para iremos todos para casa, não é? Falta o fado. Falta o fado. Eu recebi uma chamada há pouco da minha mãe a dizer que ele tinha que ir para casa, porque eu não vou estar na rua a esta hora, mas sou muito jovem. Qualquer das formas, eu gostaria de ter aqui a presença do César Abrantes e do Marco Abrantes, que são dois irmãos exímios na execução do instrumento fundamental para o fado, a nossa chamada alma portuguesa. É que um fado sem guitarra e sem viola é como que é um jardim sem flores. Mas aqui, como temos todas estas flores que nos compõem a sala, sejam antúrbios, sejam maluqués, sejam rosas, sejam outras flores. Também temos os cravos, enfim, é totalmente claro. Temos aqui então que cantar esse fado, de facto, é um fado que eu cantava quando era menino. Comecei pelo fado em 1966, já lá há quase 50 anos, e eu cantava fado na altura nas casas de fado que havia. Cantava com músicos, se alguém quiser ver o meu Facebook, também não há outro, assim tão feio como é o nome, ainda mais ninguém. João Luís Menoncio é o único. E podem ver lá na pasta de variedades fotos, quando eu era assim um menininho, a cantar com músicos fados no cinema do Machique, no cinema da Ponta de Sol, no cinema da Ribeira Brava, exatamente, também no Teatro Municipal e em outros locais. Portanto, cantava o fado nessa altura, pois fui para a música elegera, enfim, até hoje, graças a Deus. Então, eu escolhi este fado por ser um fado que me marcou muito naquela época. O título é Ser Fadista. E acho que para cantar o fado tem que se sentir o fado. Cantar o fado não pode ser em qualquer sítio. Deve ser com o espírito fadista e, como o Max dizia, que importa ser da Madeira, do Porto ou da Madeira, se eu nasci para o fado. Portanto, o fado não é daqui nem dali, o fado é português. Isso é essencial. Vamos para a música. Um grande abraço ao César e ao Marco. Fado, meu vado mundo de lua, não sei que vida é a tua, que é desarmado em senhor. O fado, tu gostas é de alcazarra, tu sai e de uma guitarra, e das patroscadas do amor. Ser um fadista, ser um fadista de raça, é enfrentar a ameaça, é uma graça que Deus nos deu. Ser fadista, é um destino que chora, nasceu na mesma hora, em que o fadista nasceu. Ser fadista, é dar a mão à saudade, é andar a chorar com a cidade, é ser pobre com a aldeia. Português, ser fadista, é destino que se fortua, oração à pé de Lisboa, ser fadista é ser português. Fado, há uma voz que te chama, lá para as fielas de má fama, onde o sol nunca morou. Fado, para-as à porta da vida, onde é uma mulher perdida, para não chorar de canto. Ser fadista, ser um fadista de raça, é enfrentar a ameaça, é uma graça que Deus nos deu. Ser fadista, é um destino que chora, nasci numa mesma hora, em que o fadista nasceu. Ser fadista, é dar a mão à saudade, e andar a chorar com a cidade, é ser pobre com a aldeia. Ser fadista, é destino que se fortua, oração à pé de Lisboa, ser fadista é ser português. ser fadista, é dar a mão à saudade, e andar a chorar com a cidade, é ser pobre com a aldeia. ser fadista, é destino que se perdoa, oração à pé de Lisboa, ser fadista é ser português. ser fadista, é destino que se torna a chorar, ser fadista, é orgulho, ser fadista, é um destino que se torna o país.